Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2GS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos atender as sugestões de dois inscritos que pediram para ver preços e ofertas de geladeiras e máquinas de lavar. Então agora sem mais enrolação, vamos à primeira oferta. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex de 340 litros de R$ 3.100 por apenas R$ 1.979,10 ou R$ 2.199 em até 10x de R$ 219,90 sem juros. Máquina de lavar Consul de 9kg automática de R$ 1.646,94 por apenas R$ 1.259,10 ou R$ 1.399,00 em até 12x de R$ 116,58 sem juros. Geladeira Frost Free Consul de 342 litros de R$ 1.999,00 para apenas R$ 1.709,10 ou R$ 1.899,00 em até 12x de R$ 158,25 sem juros. Máquina de lavar Brastip de 14kg com ciclo Tira Manchas Advents e ciclo Antibolinhas de R$ 2.399,00 para apenas R$ 1.988,00 ou em até 12x de R$ 165,67 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Frost Free de 382 litros duplex de R$ 2.899,00 para apenas R$ 2.294,91,00 ou R$ 2.549,90 em até 10x de R$ 254,99 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp de 12kg com cesto Inox e com 12 programações de lavagem de R$ 2.479,00 por apenas R$ 1.812,57 ou R$ 1.949,00 em até 12x de R$ 162,42 sem juros. Geladeira Refrigerador Frost Free duplex de 375 litros da Brastemp de R$ 2.999,00 para apenas R$ 2.303,10 ou R$ 2.559,00 em até 10x de R$ 255,90 sem juros. Máquina de lavar Consum de 11kg com dosagem extra econômica e ciclo de edredom de R$ 1.879,00 por apenas R$ 1.479,00 ou em até 12x de R$ 123,25 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Frost Free duplex Inox de 371 litros de R$ 2.899,90 por apenas R$ 2.249,10 ou R$ 2.499,00 em até 10x de R$ 249,90 sem juros. Máquina de lavar Brastemp de 9kg com ciclo de tiramanchas e enxágue duplo de R$ 1.989,00 por apenas R$ 1.538,00 ou em até 12x de R$ 128,17 sem juros. Geladeira Refrigerador Consum Frost Free duplex de 386 litros de R$ 2.499,00 por apenas R$ 2.249,00 ou em até 10x de R$ 224,90 sem juros. Lavadora de roupas Consum de 12kg com cesto inox e com 16 programações de lavagem de R$ 1.899,00 por apenas R$ 1.599,00 ou em até 10x de R$ 159,90 sem juros. Geladeira Refrigerador Consum Frost Free de 397 litros na cor branca de R$ 4.200,00 por apenas R$ 2.699,10 ou R$ 2.999,00 em até 10x de R$ 299,90 sem juros. Máquina de lavar Brastemp de 12kg com ciclo de tiramanchas advence de R$ 1.999,00 por apenas R$ 1.649,00 ou em até 12x de R$ 137,42 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Frost Free em inox de 454 litros de R$ 4.999,00 por apenas R$ 3.599,10 ou R$ 3.999,00 em até 10x de R$ 399,90 sem juros. Máquina de lavar Electrolux de 13kg de R$ 1.799,00 por apenas R$ 1.454,03 ou R$ 1.499,00 em até 12x de R$ 124,92 sem juros. Geladeira Refrigerador Frost Free duplex de 375 litros da Brastemp de R$ 2.799,00 por apenas R$ 2.249,10 ou R$ 2.499,00 em até 10x de R$ 249,90 sem juros. Lavadora de roupas Midea de 11kg e com cesto inox e com 16 programas de lavagem de R$ 3.499,00 por apenas R$ 2.609,10 ou R$ 2.899,00 em até 10x de R$ 289,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Cycler DeFrost de 334 litros de R$ 1.699,00 por apenas R$ 1.502,53 ou R$ 1.549,00 em até 12x de R$ 129,08 sem juros. Lavadora de roupas Panasonic de 12kg com cesto inox e 16 programas de lavagem de R$ 2.399,00 por apenas R$ 1.673,10 ou R$ 1.859,00 em até 10x de R$ 185,90 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex de 437 litros de R$ 2.899,00 por apenas R$ 2.799,00 ou em até 10x de R$ 279,90 sem juros. Lavadora de roupas Color Mac de 12kg com programas de lavagem de R$ 1.899,00 por apenas R$ 1.331,10 ou R$ 1.479,00 em até 10x de R$ 147,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex Evox de 375 litros de R$ 3.099,00 por apenas R$ 2.654,10 ou R$ 2.949,00 em até 10x de R$ 294,90 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux de 8,5kg de R$ 1.273,86 por apenas R$ 1.112,28 ou R$ 1.209,00 em até 12x de R$ 100,75 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul de 261 litros de R$ 1.338,90 por apenas R$ 1.262,46 ou R$ 1.328,90 em até 10x de R$ 132,89 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux de 16kg com cesto inox e 12 programas de lavagem de R$ 2.799,00 por apenas R$ 1.979,10 ou R$ 2.199,00 em até 10x de R$ 219,90 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux de 260 litros de R$ 1.801,90 por apenas R$ 1.702,31 ou R$ 1.791,90 em até 10x de R$ 179,19 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp de 15kg com cesto inox e 8 programas de lavagem de R$ 3.218,40 por apenas R$ 2.429,91 ou R$ 2.699,90 em até 10x de R$ 269,90 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Cycler The Frost Duplex de 475 litros de R$ 5.119,90 por apenas R$ 2.699,91 ou R$ 2.999,90 em até 10x de R$ 299,99 sem juros. Máquina de lavar conso de 14kg com dosagem extra econômica de R$ 2.352,82 por apenas R$ 1.799,10 ou R$ 1.999,00 em até 12x de R$ 166,58 sem juros. Geladeira Refrigerador Continental Frost Free Duplex de 370 litros de R$ 2.899,00 por apenas R$ 2.349,90 ou em até 10x de R$ 234,99 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!